Matheus, Alife, Kaique e Matheus Henrique conversaram conosco pouco antes de ir para o Verê. Eles nos receberam no campo de treinamento da Escola de Futebol Maranata, aqui em Pato Branco, emprestado pelo Unidep. Para os quatro atletas, é um presente essa convocação do Futebol Clube Verê. Feliz de poder ajudar dentro de campo e ser selecionado pelo pessoal do Verê. E se for convidado para continuar lá, fica para mais tempo. Continuarei, esse é o objetivo, trabalhar bem para poder ser selecionado para continuar por mais tempo. Vim me preparando desde o começo do ano, porque se acontecesse, eu ia receber de porta aberta aqui. Eu sempre quis dentro do clube, estou aqui no Maranata faz dois anos já, quase três anos. Sempre me preparando para quando um clube me escolhesse, eu estava pronto. Daí aconteceu que nós jogamos amistoso contra o Verê e eu fui selecionado para ir. Vim me preparando, já vai fazer um ano, se tivesse essa oportunidade, eu chegasse bem e fizesse um bom trabalho lá. E agora chego, e chegar lá e fazer um bom trabalho, só e feliz pela oportunidade. Sempre sonhei, né, aqui já faz os três anos já. E hoje em dia é só manter o foco e seguir em frente. Sucesso para você lá, tá? Obrigado. A oportunidade de formar jogador e encaminhar para os clubes é importante para a escola e principalmente para o futuro dos atletas. Esses meninos aqui disputaram o Campeonato Gaúcho Sub-17, né, ficaram três meses lá. Tiveram uma experiência fantástica e mal chegaram, fizeram um amistoso contra o Verê e já foram selecionados para estar indo agora integrar o grupo do Verê que vai jogar a segunda fase do Campeonato Paranaense. Cada um com a sua história, mas hoje vamos destacar aqui a do Matheus Henrique dos Santos Luz de Souza. Há três anos, na escola Maranata, ele foi convidado para fazer parte da escolinha pelo Alexandre e o seu sócio, Cléo Marcante Dias. Beneficiado com a bolsa, ele aproveitou a oportunidade. Alexandre conta como conheceu o Matheus. O Matheus chegou em casa vendendo fruta num carrinho de pedreiro lá, ovos, frutas. E aí eu vi ele com a camisa do Curitiba, perguntei se ele teria esse sonho de ser jogador de futebol. Ele falou que sim, na mesma hora eu mandei uma foto para o meu sócio. Ele na hora falou, vamos ajudar ele. Demos uma bolsa para o Matheus, ele já está com nós há três anos. E assim, fico feliz em estar ajudando ele no caráter, na formação como pessoa. E a gente viu que ele também se tornou um grande jogador. Tenho certeza que ele está pronto, vai aproveitar essa oportunidade. Desde que passou a fazer parte da escolinha, Matheus ficou na casa do atleta e se dedicou aos treinos. Agora sua nova casa é o Futebol Clube Verê. Durante essa semana, outros três atletas vão mostrar seu futebol fora de Pato Branco. Seguem para o México, João Bryan, Jean Carlos e José Guilherme.